Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, justamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, hoje nós vamos falar sobre blocos ecológicos, né? Bloco ecológico pra você usar nos seus projetos no Revit, né? Pra você usar eles de forma automática, beleza? Já deixa seu gostei e se inscreva no canal, porque esse é um bloco que vai realmente te ajudar muito nos seus projetos ecológicos aí Pra você representar blocos ecológicos, entre outras coisas, beleza galera? Espero que vocês gostem de mais essa novidade aqui no canal E esses blocos vão estar pra download no link da descrição, beleza? Deem uma olhada lá, que vocês vão saber como ter acesso a esse bloco ecológico completão aí, beleza galera? Eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades deles, né? Primeiramente eu vou mostrar a medida deles pra vocês, né? Vamos entrar aqui, ó, na vista leste E vamos pegar, vamos dar um clique aqui pra gente pegar a medida deles Ele é 25, tá? 25 centímetros de comprimento por 5 centímetros de altura, tá? Vamos pegar aqui a vista norte pra gente pegar a lateral dele aqui E ele é também, é... vamos clicar aqui Ele tem 12 centímetros de largura, beleza? Então ele é 25 de comprimento por 12 de largura e 5 de altura, beleza? Sendo assim, o que a gente vai poder fazer com esses blocos? A gente pode fazer vários projetos diferentes, tá? Você carrega ele em componentes, tá? Por exemplo, eu tenho esse outro aqui Mas aí a gente já pode vir e começar a achar ele interessante aqui, ó Por exemplo, eu já posso pegar ele e colocar uma medida já diferente Por exemplo, vamos supor que eu quero uma parede de 2 metros, né? Então, eu preciso colocar esse comprimento aqui, ó Tá vendo? Na horizontal A gente tem ele aqui com 2 metros, né? Vamos ver qual a medida que a gente tem nessa parede Por exemplo, eu vou colocar 2 e 2 aqui Que é o mínimo que a gente pode colocar pra esse bloco Ele já vai reduzir pra 2 Então, se ele tem 25 centímetros de comprimento Eu vou precisar ele com... Deixa eu pegar o calculador aqui 0,25 Vamos lá, 0,25 Dividido por 2 Então, vai dar 12 ali, né? Vamos pegar aqui Na horizontal eu vou ter 12 blocos, certo? E aí eu vou ter aqui um comprimento, ó Uma parede num comprimento Acredito eu, se minha conta não estiver errada de 2 metros Vamos medir aqui pra ver Se tiver, vai estar um pouco maior ou menor, né? 3 metros Então, a gente vai ter que diminuir aqui Pra 9 Ou é 10? É 10, né? Vamos pegar aqui Opa Deixa eu clicar aqui Ele sumiu aqui, ó Só clicar na parte de baixo pra ele mostrar aqui 10 A gente aplica Acredito eu que agora ele vai ter 2 metros Vamos ver Vamos pegar aqui 2 metros e 50 é 9 mesmo Vamos pegar aqui com 9, ó E aí eu vou ter É... Uma parede de 2 metros Só de bloco automático Tá vendo, ó? Bloco automático aqui 2 metros E aí a gente pode, obviamente Também pegar aqui a altura E colocar por 9 E aí eu vou ter 9 por 9, né? Vamos dizer assim E aí eu posso vir colocando Por exemplo, meu pé direito eu quero de 3 metros Então, vamos colocar aqui com 17 Vamos ver quanto vai ficar de altura aqui Vamos lá Vamos medir aqui de altura Ele vai estar... Porque aí já muda, né? 5 centímetros Então a gente pode vir e colocar Uma linha de referência Por exemplo, né? Fica até mais fácil Deixa eu pegar aqui, ó Linha de referência Vamos selecionar um plano Ah, isso vai pegar essa linha de referência aqui Tudo bem Vamos cancelar Vamos pegar essa linha de referência Se eu não consigo colocar aqui Só pegar o nível, né, galera? Vamos pegar o nível aqui, ó 3 metros Então eu preciso colocar muito mais paredes aqui, ó Vamos colocar, por exemplo O dobro, não 40 40 aqui pra ele subir na altura E aí você vai ver Quantos blocos você precisa Ele vai pensar, ó Vai precisar de muito mais São 50 blocos E assim vai O bom que você vai poder ir fazendo Por exemplo, o cálculo de blocos Que você quer pro seu projeto, né? Vamos lá Mais 55 Lembrando que tem 5 centímetros de altura, né? Então você vai podendo fazer aí O cálculo que você achar melhor, né? Pra você até chegar na altura que você quer Então vai ficar aqui com 60 Vamos lá, vamos lá Acho que 60 vai ser muito Agora vai passar, né? Vamos lá Vamos esperar ele pensar aqui Ah, agora sim, ó São 60 blocos Pra chegar na altura de 3 metros, né? Então a gente vai ter essa parede aqui De blocos, beleza? Bom, vou diminuir aqui Pra gente fazer aqui uma Uma Pra mostrar que dava, por exemplo Fechar um quadrado com esses blocos aqui, tá? Então eu já tenho esse componente carregado Eu vou clicar em componente Aí eu tenho aqui, obviamente Mais dois blocos, né? Então eu vou colocar esse bloco aqui E vamos colocar ele 9 por 9, né? E aí eu vou poder fazer Um fechamento aqui Nesse meu espaço Olha lá, que bacana Tá vendo? E aí, obviamente Eu vou chamar um outro componente Vamos chamar um outro componente aqui Vamos clicar e vamos colocar 9 por 9 Que é a altura que eu quero lá, né? Vamos lá 9 por 9 Aqui Tá errado Porque eu coloquei Um por cima do outro ali, né? Então vai ficar dessa forma E aqui Eu vou Posso até vir aqui, ó E já só copiar Nessa parede pra cá Que aí ela já vai ficar correta, né? Só preciso mover ela do jeito certo Que aí se eu olhar aqui no meu 3D Olha lá Ela já vai ficar Certinho pra gente, né? Olha lá Que interessante Aqui tá quanto? 9 por 9 Aqui tá 9 por 8, né? 9 por 9 Aí Pra ficar certinho Que aí você vai colocando De forma automática Os blocos aí E aí você vai poder Colocar suas portas Colocar suas paredes aí De forma correta Beleza? Vamos Deixa eu ver aqui Se eu consigo selecionar tudo E aí eu vou colocar aqui, ó Por exemplo 60 Né? Por Não Vou colocar 60 Vamos deixar 9 por 9 mesmo Que aí eu posso Por exemplo Já vim fazendo as aberturas aqui, né? Vamos supor Que eu quero subir aqui E fazer uma abertura de janela Vamos lá Vamos pegar aqui É Pavemento térreo Vamos pegar aqui Uma Um componente de bloco novamente Vou Posicionar aqui, ó Clicar em espaço Vamos colocá-lo Mais ou menos aqui, tá? E aí é o seguinte Eu vou pegar aqui A vista Leste Vamos ver se é É A vista leste já ajuda Eu vou pegar ele aqui, ó E vamos Colocá-lo Nessa posição Aqui Beleza? Vamos na vista norte, tá? E aí eu vou ter Esse elemento Aqui Ele não deveria Estar aparecendo Então vamos Só dar uma olhada aqui Ah, porque eu estou vendo Essa parte aqui Beleza Então deixa eu só colocar Nessa posição E ele está na vista sul Agora sim, ó Está aqui, ó Tá? E aí o que eu posso fazer? Vamos colocar na horizontal aqui Mais um bloco Na horizontal E vamos colocar uns Vamos lá Nove blocos Aqui na Na vertical, tá? Então ela vai ficar Acho que eu vou colocar mais aqui Vou colocar 15 15 blocos Tá? E aí obviamente Eu vou voltar Para o meu pavimento terra Eu vou estar com ela Selecionada aqui E aí eu posso vir Com a minha abertura Por exemplo Aqui, né? Que aí eu vou ter Obviamente, né? Se eu for olhar no 3D aqui, ó Eu vou ter Vamos voltar para o nosso 3D Por exemplo Uma abertura de janela Usando os blocos Editáveis aqui Se eu quiser diminuir A altura aqui Eu posso colocar, por exemplo Vamos pensar aqui 14, né? Para diminuir a altura Vamos aqui Diminuir a altura 14 E aí a gente vai ter Esse projeto aqui, ó Do bloco ecológico Sendo usado No projeto, né? E aí eu posso só pegar aqui Por exemplo Essa parede aqui, ó Vamos copiar ela Daqui de baixo, né? E posso trazê-la Aqui para cima, né? Vamos pegar nesse ponto Ela só trouxe para lá, né? Tudo bem Vamos voltar a nossa vista Sul, ó Vamos clicar nessa parte De baixo E aí eu copio ele Aqui para cima E aí eu tenho O meu fechamento Para a minha janela, né? E aqui, obviamente Eu posso ir modificando As alturas Ou então copiando, né? E aí segue O que você achar melhor Por exemplo Vamos lá na vista oeste Então eu vou ter Essa medida aqui, né? E eu posso Colocar aqui na vertical Que a gente tinha colocado 60, não foi? Vamos lá Aplicar 60 aqui, ó 60 blocos Que aí vai subir bem mais Na verdade, né? Ele vai subir bem mais E aqui, por exemplo Eu posso só vir copiando Não tem problema Ou então colocar Só a medida dele, né? Ou então vir achando A medida que eu preciso, né? Vamos lá Vamos por aqui um 40 Para ver Vamos ver o que acontece Se eu colocar 40 Vamos esperar aqui 40 foi muito Então eu preciso de Menos 3 Então aqui vai dar 37 Vamos ver se vai dar isso mesmo Vamos lá Aguardando, ó 37, beleza Agora eu posso voltar Por exemplo, aqui na vista norte Né? Aqui vai dar certinho Se eu colocar 60 Porque é a altura, né? 60, aplica E aqui na vista leste Também posso colocar 60 Beleza? Aplicando 60 E aí eu vou ter O meu A minha O meu pé direito De 3 metros aqui Aplicado com a abertura Da Da minha janela Tá? Vamos colocar aqui Em realista Para ver o que acontece Né? Olha lá E aí já ficam nossos bloquinhos Bem feitos ali no projeto Bem representados Beleza, galera? Bom, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que esse material Aqui seja importante Para vocês Tá? Como eu falei No link da descrição Vocês vão poder comprar Esse bloco de É Ecológico aqui É De forma automática Né? Que é um bloco Bem interessante Tá? Vocês estão vendo Eu usar aqui Ele é automático Você vai poder usar ele Para várias coisas Enfim Vai ser um bloco São blocos bem legais Aí Para vocês usarem Né? Eu estou modificando Aqui as alturas Deles Né? E aí você já vai ver Que o desenho Fica bem interessante Claro que eu não Apliquei aqui uma porta Né? Obviamente Só coloquei janelas Né? E aí você vai poder Fazer o desenho Que você acha melhor De acordo com A largura E o comprimento Do seu projeto Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo No link da descrição Está a informação Para você ter acesso A esses blocos E valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau